Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, mais uma vez aqui estamos Cleia Nonato, César Brito, Lidiene Barreto e na técnica o nosso querido Pablo para levar o nosso programa no ar e pedir permissão para entrar em seus lares e estudarmos juntos o Evangelho de Jesus Lidiene tem algum recado? Só lembrar que a União Municipal Espírita de Nilópolis sempre realiza no mês de novembro o Domingo Especial que é aquele evento em benefício da Rádio Rio de Janeiro lá no Recanto de Paz e Mesquita então pediríamos que os competidores que estiverem interessados já agendem a data depois nós vamos trazer todas as informações necessárias mas não é bom que as pessoas já saibam quando vai ocorrer para se agendar, para se organizar então será no dia 24 de novembro das nove às dezessete horas então a gente, para aqueles que estiverem interessados essa data, 24 de novembro vamos passar uma tarde ou um dia, melhor dizendo bem alegre, bem feliz e bastante útil porque a renda do evento é investida para a nossa emissora e esse evento ele já tem mais de 20 anos que é patrocinado pela União Municipal de Nilópolis que nada mais é do que a união das 12 casas espíritas existentes lá na nossa cidade o Homem-Arte já acabou é o Homem-Arte é bom porque às vezes a pessoa quer ir ver a baixada como anda lá o nosso trabalho graças a Deus faz muito bem muito bem a abertura do Homem-Arte foi ótima lá no Caminhemos depois foi para o Pontinho de Luz e foi do dia 8 novamente a continuação do Homem-Arte lá no no Caminhemos com Humildade bom, então nós vamos a página quem vai ler pode ler queridos irmãos a nossa página está contida no livro Livro da Esperança por Emmanuel psicografado por Francisco Cândido Xavier o item 88 em louvor da prece pediste em oração a cura de doentes amados e a morte apagou-lhes as pupilas regelando-te o coração solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu esmagando-te as esperanças suplicaste a sustentação da moléstia e a doença chegou a infligiste deformidade completa imploraste suprimentos materiais e a carência te bate a porta mas se não abandonares a prece aliado ao exercício das boas obras grangearás paciência e serenidade entendendo por fim que a desencarnação foi socorro providencial impedindo sofrimentos insuportáveis que o desastre se constituiu em medidas de emergência para evitar calamidades maiores que a mutilação física é defesa da própria alma contra as quedas morais de seu erguimento difícil e que as dificuldades da penúria são lições da vida a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos da mesma forma quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça não bastam o pranto de compunção e a postura de reverência após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do espírito continuaremos tão aflitos e tão desditosos quanto antes contudo se perseverarmos na prece com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda a breve trecho perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários se guardas esse ou aquele problema de consciência depois de haver rogado perdão à divina bondade sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação não te afaste da prece mesmo assim prossegue orando fiel ao bem que te se revele o espírito renovado a prece forma o campo do pensamento puro e toda a construção respeitável começa na ideia nobre realmente sem trabalho e coefetive o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se não vale prometer sem cumprir a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se a lâmpada que acende numa casa desarranjada a presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados do recinto doméstico entretanto mostra sem alarde o serviço que se deve fazer Jesus Mestre Amigo Companheiro Médico dos Médicos aqui estamos nós Senhor a te agradecer por essa oportunidade de chegarmos e levarmos ao ar o nosso programa obrigado por tudo envolve a todos aqueles que estão em seus lares pedindo nesse instante Senhor que tu esteja presente e nós te pedimos ser com eles Pai ser conosco também agora hoje e sempre graças a Deus graças a Deus esqueci vamos ao estudo do evangelho segundo o espiritismo no capítulo 27 pedi e obtereis o subtítulo que nós iremos estudar é preces inteligíveis itens 16 e 17 então 16 é uma passagem é um trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios então diz Paulo o seguinte se eu não entender o que significam as palavras serei um bárbaro para aquele a quem falo e aquele que me fala será para mim um bárbaro se oro numa língua que não entendo meu coração ora mas a minha inteligência não colhe fruto se louvais ou a Deus apenas de coração como é que um homem do número daqueles que só entende a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças uma vez que ele não entende o que dizeis não é que a vossa ação não seja boa mas os outros não as edificam com ela não se edificam com ela sobre essa passagem evangélica nós temos aqui o comentário de Allan Kardec a prece só tem valor pelo pensamento que ele está conjugado ora é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração para a imensa maioria das criaturas as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de análgamas de palavras que nada dizem ao espírito para que a prece toque preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia e desde que não seja entendida nenhuma ideia poderá despertar será dita como simples fórmula cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam muitos oram por dever alguns mesmo por obediência aos usos pelo que se julgam quites desde que tenham dito uma oração determinada número de vezes em tal ou qual ordem Deus vê o que se passa no fundo dos corações lê o pensamento e percebe a sinceridade julgá-lo pois mais sensível a forma do que ao fundo é rebaixá-lo então nesse trecho a gente vê aqui na questão da prece que ela deve ser entendida por todos nós nos lembramos de um vulto da igreja católica chamado Vianney Vianney foi um jovem camponês muito pobre que desejou ser padre e ele procurou a igreja ali na época quase todos os países da Europa eram católicos e Vianney procurou o padre conversou com o padre e foi encaminhado para o seminário só que Vianney além de ser pobre ele tinha um pouco de dificuldade na aprendizagem e na época um dos quesitos para a pessoa se ordenar padre era saber nem o latim dominar o latim e Vianney francês não conseguia não entendia nada de latim por mais que ele esforçasse ele não conseguia entender o latim e ele só conseguiu se ordenar padre porque um outro padre que era de uma certa influência no Vaticano conseguiu interferir e ele conseguiu ser ordenado padre só que ele foi mandado para um povoado lá na Fran chamado Ars por isso ele foi conhecido como o cura d'Ars que era a cidadezinha que ele foi não era nem uma cidade era um povoado que era vivia de mina de carvão portanto as pessoas que ali moravam eram cerca de cento trezentos e cinquenta casas que tinham povoado e todos de uma geral eram trabalhadores das minas de carvão só que ali havia muita prostituição e também medidas jogos e o curador foi mandado para lá porque nenhum padre queria ficar lá e o Vianney começou a fazer as suas pregações em francês que é o que ele sabia e pela sua força moral ele começou a fazer com que os bares e os prostíbulos começaram a ser fechados e ele exerceu uma influência muito grande e as suas pregações se tornaram tão cérebros que viam caravanas de toda a França e depois até de outros países para ouvir os seus sermões então esse foi o Vianney que aqui no Evangelho Segundo Espiritismo tem uma mensagem dele se vocês procurarem vocês vão achar não sei exatamente qual mas como eu me lembrei do exemplo hoje senão eu teria visto com o tempo em casa mas se procurarem lá no índice do do livro você vai encontrar uma mensagem desse Espírito Vianney então a gente vê que na época se ele falasse a missa em latim aquele grupo de criaturas não ia entender nada iam continuar bebendo fumando se prostituindo mas como ele falava a língua que o povo entendia e de uma forma que era impregnada de amor e de autoridade moral ele conseguiu reverter a situação daquele lugar então vocês vejam que realmente assim deve ser a prece uma prece com palavras simples Deus não quer que a gente fique rebuscando palavras difíceis principalmente se a prece vai ser uma prece pública porque a prece que a gente faz se a gente quer capixar um pouquinho vai ser analisada por Deus pela nossa sinceridade mas quando a gente vai fazer uma prece pública aí a gente tem que ver pra que a gente está falando mas de um modo geral quanto mais simples com a prece melhor para nós e essa por certo Deus ouvirá a prece dos vaidosos e dos orgulhosos não chegam ao nosso pai nós temos uma companheira não caminhamos com humildade sendo que nós frequentamos que já passou muitos programas aqui conosco nossa companheira Lais Batista ela sempre diz que tem muita prece que a pessoa ora e a prece não passa do teto porque não é impregnado daquela energia daquela sinteridade então realmente é uma prece que fica no terra a terra mesmo é muita verdade eu sempre costumo lembrar no início dos estudos do tripé que a gente chama de tripé que é a base dessa nossa filosofia de doutrina é o saber o crer e o agir e exatamente isso à medida que a gente sabe e a gente crê você passa a ter essa tranquilidade essa confiança natural de poder falar e lógico junto também com o exemplo moral mas é fundamental e quando a gente está no nosso íntimo orando a gente não tem que rebuscar nada mas muita gente pensa que sim que para se elevar a Deus eu preciso ter mesmo assim toda essa impostação e não é por aí é simplicidade humildade acho que isso é o mais importante fundamental já está quase terminando o nosso estudo do evangelho nós já estudamos bastante bastante coisas aqui e quando entra na prece no momento a gente acha até um pouco difícil mas lendo não é e depois de ouvir as histórias que o Lidiano conta aí nos vem as ideias de como e o que falar porque na verdade nós não estamos aqui falando para julgar ninguém cada um tem o direito de pedir o que quiser tem pedir todo mundo pede agora se vai obter não é aí a coisa fica mais difícil porque pede-se absurdos e a prece ela ela tem que ser feita com humildade ela tem que ser feita com amor com paciência com sabedoria e tem que saber esperar porque muitas das vezes até as pessoas falam pô Deus esqueceu de mim eu peço tanto eu oro e eu não consegui nada até agora que pudesse achar que resolveu o meu problema não é por aí nós temos que ter paciência nós temos que saber esperar enquanto a gente espera que é nossos pedidos pedidos nas orações sejam ouvidos nós temos que trabalhar trabalhe a música já diz trabalhe 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 confia porque Jesus está orando não é e nós só temos a receber coisas boas se a gente tiver paciência de esperar agora se cruzarmos os braços botarmos até mesmo o joelho no chão e fazer o nosso pedido e depois cruzarmos os braços esperando que vai acontecer da noite para o dia não tenhamos essa certeza porque tudo é feito de acordo com o nosso merecimento uns merecem que os pedidos sejam atendidos logo outros não porque quando a gente ora a gente vai direto a Deus e a Jesus o pedido nosso é direto a eles mas há uns intercessores há os nossos amigos espirituais que são os que levam as nossas orações os nossos pedidos até a eles aí vai ser estudado se realmente nós estamos merecendo que o pedido seja atendido e nós temos que ter paciência enquanto se espera trabalhe não cruzem seus braços não cruzemos os nossos braços vamos falar incluindo nós também tá trabalhemos há várias maneiras de trabalhar em prol do próximo esperando que o nosso pedido seja atendido é só lembrar que apesar do evangelho ser segundo o espiritismo há um embasamento que Kardec usou é de Paulo e na sua segunda carta a igreja de Corinto então vou ler só a frazinha que é a chave de tudo se oro numa língua que não entendo meu coração ora mas a minha inteligência não colhe frutos foi Paulo que falou não foi Kardec não foi Paulo então é preciso que a prece seja inteligível quer dizer que a gente possa entender que todos não é só nós que toda a pessoa mais simples possa entender o que a gente está falando nós estamos fazendo um estudo culto do evangelho se você está em casa ou se você reúne os vizinhos ou alguns parentes imagina se você não tem humildade ou se você quer aparecer ou mostrar que você tem essa liderança e você começa a utilizar palavras que aqueles que estão ali não vão entender nada daquilo que você está orando pedindo não tem significado não tem importância então a humildade as pessoas precisam entender exatamente essa transmissão vamos à poesia a gente se empolga no estudo e vamos à poesia então que é do livro Uma Voz no Silêncio Senira Pinto é autora que é uma música que o Espírito canta com muita frequência que é quanto à luz é mesmo ela é maravilhosa né é minha oração intitulada minha oração é o meu trabalho viu eu falei a devoção o meu dever a terra a escola o céu a meta a rota é a estrada a percorrer jamais me afasto desse rumo trabalho e dever são meu lema não cedo nunca a desprecência tenho a esperança como emblema orar vigiar ordeno o mestre com amor trabalho estou orando e a consciência me oferece os bens de quem ora vigiando assim vivendo com fervor recebo a luz do meu senhor e assim senhor estamos chegando ao final de mais um programa queremos te agradecer a oportunidade que nos deste do trabalho em tua seara nós queremos também senhor te pedir por todos os lares que estão com rádio ligados neste momento acompanhando conosco o estudo o comentário as mensagens senhor abençoa a cada um dos componentes desses lares principalmente os enfermos os que estão passando por algum tipo de necessidade que a tua misericórdia a tua benevolência possa envolver a todos envolvendo o nosso país senhor para que cada um dos brasileiros fazendo a sua paz cumprindo com seu dever possamos caminhar a passos largos para a destinação deste país como celeiro do mundo como padre do evangelho que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário tchau tchau